Abertura Eu quero audiência Olha, um abraço aí pra todos O povo tá na bronca Alerta a cidade aqui na TV Olha, eu tô sabendo aí que o prefeito da cidade de Itabuna, né? Vai fazer aí É, não vai fazer nada Não vai fazer nada Não vai fazer nada, viu, Cássio? O povo tá revoltado Não vai fazer nada É só história Ó o seguinte, boa tarde pra você que tá acompanhando o programa Alerta a cidade aqui na cidade de Itabuna Você do canal 36.2 Canal TVC, não é isso? A TVC, um abraço Pra todos vocês assinantes Do programa Alerta a Cidade Segundo o Reginaldo Silva, viu Barbosa Não sei se o Barbosinha tá me acompanhando Segundo o Reginaldo Silva, ele falando comigo ontem Tinha o canal Canal 3, né? Canal 3 aqui em Itabuna Todo mundo da cinquentenária Acompanhava o Reginaldo Silva às 18 horas Eu vou começar A me informar como é que era a situação Tá acompanhando o programa aí em Salvador É, tá ou não tá? Tá não? Tá sim? Ou não? Olha, um abraço aí pra você Tá acompanhando a programação do Alerta a Cidade Moradores do bairro Lomanto Tá na bronca com a prefeitura Municipal da cidade de Itabuna É os moradores da rua Primeiro de Março também Da rua da Delva Não solta agora não, Cássio Eu quero chamar aqui a atenção Quero chamar a atenção Do presidente aí O presidente da Imaza Viu? Quero chamar a atenção aí Do presidente da Imaza Eu já quero dar aí É, eu já quero dar aí um cartão vermelho Pra essa acampada aí Que não tá fazendo nada na Imaza Não é os funcionários da Imaza, não É esses caras que estão sentados aí Dentro da sala Com ar-condicionado Levando todo mundo pra história Olha, a dona Imaza Tá cortando a água do povo E tá colocando aí Colocando As pessoas estão chorando Pessoas estão chorando Numa crise dessa A dona Imaza Está aplicando É Multa de quinhentos De seiscentos Até setecentos reais É A pessoa, pelo amor de Deus Não tá tendo condições De pagar uma água É de setenta reais Vai pagar quinhentos Essa dona Imaza Essa porcaria Essa porcaria da dona Imaza Mas tá certo isso, Denilton? Olha Essa porcaria da dona Imaza Que ela cobra a taxa de esgoto E não dá manutenção Na rede de esgoto de ninguém Olha Eu tô tomando Eu tô tomando nojo 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 De falar que eu moro Na cidade de Itabuna Eu tô tomando nojo De falar que eu moro Na cidade de Itabuna Aqui é assim, ó Você só presta Quando você dá dinheiro pra eles Viu Você só presta Quando você dá dinheiro Pra essa dona Imaza Essa porcaria Dessa empresa Dona Imaza Eu falo porque eu trabalhei lá Trabalhei lá Oito anos Fiquei oito anos preso Dentro de uma sala Aí na dona Imaza E eram muitas reclamações Que eu recebia E eu ia pro pau Eu lá dentro Eu ia pro pau Pra resolver Você sabia que chegava Lá na minha sala Era multidão de pessoas Viu? Olha Na recepção Toda hora Eu quero falar com o Denilto Era assim Era assim Toda hora chegava Ó Eu quero falar com o Denilto Ó Tem pessoas É que é testemunha disso Na dona Imaza Viu? Lá na minha sala Andava cheio de pessoas Eu atendendo Ainda dava um cafezinho Ainda tinha um cafezinho Hoje você chega lá As pessoas ficam lá Na recepção Mas lá tem uma secretária Que ela é top Viu? Tem uma secretária Que ela mora em Bicaraí Ela vem todo dia Pra trabalhar na dona Imaza Ela é top É uma senhorinha Atende todo mundo bem Mas tem uns bacana Que fica dentro da sala No ar condicionado Tomando café Do povo de graça Tomando café Do dinheiro Do povo de graça Esses bacana Tem que ir embora Agora o bicho vai pegar Esses bacana Tem que ir embora O povo tá na bronca Denilto Tem que dar um basta Nessa dona Imaza Tirar essa cambada daí Que vem de fora Acabar com a empresa Viu? Pelo amor de Deus Rapaz Olha eu quero Augusto Augusto Quero mandar um recado Pro prefeito Opa Augusto É um cara ruim não Viu? Tô aqui Fazendo mexão Pra ele não Rafael Não tô não Se pode ter certeza Que não Não me deu um real Eu nem quero nada dele Mas o Augusto É um cara bom Não para Vixe o que? Para com isso Opa Vixe Não é mexer não Para aí Eu tô pegando já Pelo amor de Deus Eu não vou não Eu não vou nem falar Que o cara é bom Não Rafael Hoje é meu cara de bom Vixe Eu vou falar Ou não vou Eu não vou falar Nem que o cara é bom Mais aqui não Porque o Rafael É aqui Vixe Botou o dedo assim Vixe Não Não tem negócio De dinheiro aqui não Nem de dinheiro não O cara O cara Era meu amigo O prefeito Da cidade tabuna Ele era meu amigo Viu? Cadê o bambu Tá gemendo Não vem por que aí O cara era meu amigo Mas de repente Augusto botou Uma cambada Botou aí Colocou uma cambada Para acompanhar ele Tá pior De que a gestão De vane É Tá pior De que a gestão Do ex-prefeito Vane Do renascer Que eu chegava Lá no gabinete De vane Vane falava Que a situação Tava feia Aí eu falava Assim Então eu vou ter que Tirar do meu bolso Para lhe ajudar Irmão Porque você Como prefeito Tá pior De que eu Aí o seguinte Você chega Lá na prefeitura Você não sabe Mais quem é quem Quem é o prefeito Quem não é Tá de brincadeira Desse jeito Você chega na cidade Tabuna Para conversar Com o prefeito Aí o prefeito Não tá assim Vem quando Eu não sei É desse jeito Aí agora O bicho tá pegando Aqui por causa Dessa situação Eu quero chamar A atenção do prefeito Viu prefeito Eu não tenho nada Contra o senhor Viu Eu não tenho nada Contra o senhor Mas o senhor Colocou umas peças Aí Viu Para lhe acompanhar Que tá acabando Com o seu governo O senhor Colocou umas peças Aí Para lhe acompanhar Tá acabando Com o seu governo Agora eu quero Chamar a atenção Viu Secretário Se o senhor Não tá gostando Coma menos E vem aqui Se explicar comigo Aqui no Próximo Na universidade Ó Terça-feira Eu tô na rádio Viu O bicho vai pegar Lá na rádio Terça-feira Eu estou lá Na Proevis FM Não perca Tá Terça-feira Eu vou estar Na Proevis FM Das sete Às nove Da noite Sete Das dezenove Aqui no Alerta Cidade O sistema É bruto Agora o bicho Vai pegar Daniel tá o que? Sem água? Ah pronto Daqui a pouco Eu vou mostrar aqui Os moradores Daniel Gomes Revoltado Aí Prefeito Eu quero aqui Chamar a atenção Do prefeito Augusto Castro Não tenho nada Contra o senhor Mas a sua gestão Itabuna Me perdoa Viu O senhor pode pintar A Cidade de Ouro É o povo que tá falando Eu não Viu Eu tô indo Nas comunidades Fazer matéria E o povo Tá me falando assim Ele pode pintar A Cidade de Ouro Acabou Ó Não tem aquele negócio Do jogo Acabou 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 Viu Acabou Aqui no Alerta Cidade O sistema É truto O senhor botou Um monte de bacana Que tá acabando com o senhor Viu O senhor botou aí Um monte de bacana Começa pelo Daimaza Depois do Daimaza Começa pelo da infraestrutura Depois da infraestrutura Começa pela educação Depois da educação Começa com a bagunça da saúde Acabou, meu irmão A Secretaria Itabuna Ninguém sabe mais Onde é Ninguém encontra mais Secretaria nenhuma Na cidade Itabuna Sumiu Tomou Dorinho A dor sumiu Aqui em Itabuna A cidade de Leos Essa bagunça aí Salvador Com Bruno Reis Dá tudo bagunça Virou bagunça Aí tem que mudar Viu Viu, Cássio Tem que mudar Vou pra cá Obrigado Tem que mudar Tem que mudar Essa bagunça Tem que mudar Olha Moradores Moradores É, moradores Né Da rua Da Delpa Vamos lá pra rua da Delpa Vamos, Cássio Moradores da rua da Delpa Revoltado com a situação Essa aí, ó Tô passando direto Pra mostrar pra vocês Eu vou passar a semana toda aí A rua da Delpa Aí tem vereador Viu Tem vereador aí Segundo o povo Tem não Tinha, né Tinha porque não tava fazendo nada Olha Tá aí, ó Essa situação aí Da rua da Delpa A rua da Delpa Vem sofrendo há muitos anos Da gestão de Ivane Da gestão de Azevedo Da gestão do Finado Da gestão do Quem não é Finado Ela fez Oi Ah, fica aqui Pronto Foi o que que houve Ó Essa situação Obrigado, Cássio Essa situação aí, ó Da rua da Delpa Já vem rolando há muitos anos Aí teve um prefeito Aí teve um prefeito aí Vários prefeitos Aí teve aí O prefeito O capitão Azevedo É ele mesmo Viu Teve aí Fez a ponte aí do lado Falou que ia fazer a rua Biri, birim, birim Já foi Subiu Veio aí o prefeito Vani do Renascer Viu Teve aí o prefeito Vani do Renascer Cartão vermelho pra ele Viu Cartão vermelho pra ele Não fez nada Não fez nada Pela cidade de Itabuna Foi outro que não fez nada Pelo amor de Deus Ó Não fez nada Se ela tocou Eu quero aqui Chamar atenção Quero chamar atenção aí Prefeito Secretário Vamos resolver a situação Da rua da Delba Essa aí é a rua Do Novo Lomanto Viu Olha aí a rua Do Novo Lomanto Tá precisando O povo tá revoltado Denilton Com razão E o palco que dá E Beto Dá em Zé Roberto O povo tá na bronca Denilton Agora o bicho vai pegar O palco que dá em Paulo Dá em Paulo também É desse jeito Olha Tá aí a situação Quero chamar atenção Vocês aí ó Quando ele chegar aí Com o deputado dele Ó Diga não Viu Quando chegar aí Diga não Eu não sei nem Da onde esse deputado é Aqui no Alerta Cidade Vem da onde Não sei quem é Diga não Quando chegar aí Quando chegar aí o deputado Aí representante Do governo Fala não pra ele Não, 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 não Agora o bicho vai pegar Aí fica esses bacanas Andando nas comunidades Cheia de buraco Fica esses bacanas Cássio Na comunidade andando Com a comunidade Cheia de buraco Dizendo que é o dono Da cocada preta Você não é dono Da cocada nenhuma Nem preta Nem branca Nem vermelha Pronto Falei Pelo amor de Deus Rapaz Esses caras Tão me tirando do sério Eu já estou chateado Com esses candidatos Viu Eu já estou chateado Com esses candidatos Viu Eu já estou chateado Com esses candidatos Esses candidatos Perna seca Agora o bicho vai pegar Esses candidatos Perna seca E barriga cheia Pega leve Pega leve Coisa nenhuma Esses candidatos É isso mesmo Aqui no Alerta Cidade Perna seca E barriga cheia É bruto Você sabe que quando termina a caminhada Você vai pra casa Você sabia? Quando termina a caminhada Você vai pra casa E eles vão pra onde? Vai pro restaurante Não vai pra qualquer restaurante não Vai pros melhores restaurantes Pega uma boa Tomar suco de laranja Tomar suco de abacaxi Suco de abacaxi É Desse jeito E você vai pra casa Sem dinheiro De pé Viu? Você termina lá De cá Com a bandeirinha dele lá Com a bandeirinha Pra ganhar Muitas das vezes Você tá ganhando seu dinheiro Você não tem culpa nenhuma Tá ganhando seu dinheiro 50 conto 100 conto 10 conto 20 conto Não importa Tá ganhando seu dinheiro Mas depois que termina a caminhada Você bota a bandeirinha E rola a bandeirinha lá pra casa E ele vai O povo está na bronca Denilton E eu Também Olha Aí você vai pra casa E a rua Sua rua A sua rua Que você fica atrás desses deputados aí A sua rua tá desse jeito aí Viu? Tá poeira Quando está estiado E lama Quando tá chovendo Pronto, falei Solta aí Pelo amor de Deus Olha Eu tenho aqui mais broncas Onde é, Thaís Santana? Feira do São Caetano Não é isso? Né? Daniel Gomes Pronto, vamos pro Daniel Gomes Moradores Daniel Gomes É votado Com a situação Quero chamar a atenção Da Secretaria de Infraestrutura Viu, secretário? Não sei se o senhor tá andando na cidade Eu não sei se o senhor tá conhecendo aí A situação da comunidade Solta aí, Cássio Tem áudio aí? Solta aí Vamos lá Da rua de Neu Oliveira Olha como tá a situação Aqui dos mato Olha como tá a situação Aqui Pecuária Olha como não tá grande Aqui o mato agarro O mato como tá aqui Enorme aqui na rua Na rua de Neu Oliveira Baio Daniel Gomes Olha a situação Dessa rua aqui Como é que tá Não tem que carro passar Olha a situação Aqui Como é que tá essa rua aqui Precuária Cheio de mato Tá horrível Por isso que o presidente Reivindica Busca a melhoria Olha pra aí O presidente Reivindica A situação Olha pra aí Olha como é que tá Aqui de mato Situação Tá vendo aí? Como é que tá a situação Dessa rua de Neu Oliveira Aqui Baio Daniel Gomes Tá feio Bom dia Mais uma vez Eu vou reivindicar aí A emasa Para que a emasa Venha aqui Ó Daniel Gomes Para ver se a situação Esse esgoto aqui Olha como tá essa situação Ó Ó O esgoto Ela desce lá de cima O esgoto Ó Ela desce lá de cima Ela entra Ela cai aqui Tá entupida aqui Ó Essa casa aqui Os donos abandonaram A casa Por causa Do esgoto O esgoto lá de cima Lá ó Os canos lá Tá quebrado A rede de esgoto Lá de cima Tá quebrado Invadiu essa casa aqui A lama E os moradores daqui Teve de desocupar a casa Por causa Desse esgoto Né Aqui só a emasa Vem aqui E resolve o problema Viu Resolve o problema Aí o esgoto cai aqui Desce ali Cai ali Bate lá naquela casa Ali embaixo Ali ó E bate na parede Da casa Né Sem criança ali É situação Precuária Aqui no baio Do Daniel Gomes Aqui é uma Da reivindicação Que eu venho Sempre batendo Nessa tecla Para que A emasa Eu aos canos Tudo quebrado Aqui ó A rede de esgoto Cai tudo na rua Aqui tem ser humano Rapaz Já falei mais uma vez Aqui tem gente Eleitores Porque o nosso Os candidatos Quando vem aqui Vem pegar a volta Aqui atrás disso Olha como tá aqui O esgoto caindo Céu aberto aqui ó Olha como tá Essa situação Dessa porta aqui ó O morador Que já não aguenta mais Essa situação O morador mudou até A entrada E a saída da casa Tá saindo pelo quintal Porque não tem como Ele passar aqui Pela frente da casa Olha como tá o esgoto Olha o esgoto aqui Tá horrível Ô Cássio Aqui é uma Da reivindicação Que eu Sempre venho pedindo Essa é a situação Aí A situação Aí Na comunidade Daniel Gomes Viu A situação aí O povo tá revoltado Aí no Daniel Gomes Com a situação Como eu sempre tô falando Cartão vermelho Para Dona Imaza Viu Dona Imaza Cartão vermelho Para Dona Imaza E sempre a Dona Imaza Ganha em primeiro lugar Em reclamações Aqui na cidade de Itabuna É a Dona Imaza Ela sempre tá ganhando Em primeiro lugar Em reclamações Aqui na cidade de Itabuna E no programa Alerta Cidade Porque essa Dona Imaza Não faz nada Viu Dona Imaza Não faz nada Ela só quer fazer No centro da cidade É isso mesmo Olha Não aguenta haver Um vazamento No centro da cidade de esgoto Que eles vão consertar Agora aí no Daniel Gomes Veja a situação aí Veja a situação Essa senhora Moradores Teve que Sair das suas casas Porque não aguentava mais O mau cheiro do esgoto Aí eu pergunto pra você Tem aí Solta aí Tem uma entrevistada aí Solta aí Cássio A boca de lobo aqui Quebrou o cano Quebrou o ferro aqui Os homens passando aqui Carro pesado Aí o carro Que tá ficado Aconteceu um acidente aqui Na rua de fato Embaixo do Daniel Gomes Alguém ajuda aí E aí Zói Tamo junto Ajuda a gente aí Volta aí Pelo amor de Deus Volta pra cá Aí é o seguinte Tem que ver O vídeo antes de votar Ó Eu falo sempre Viu Isso aí Eu falo sempre Viu Dona Imaza Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Até onde A gente vai chegar E aguentar Uma situação dessa O povo tá revoltado De Newton Eu fico chateado Viu Cássio Eu fico chateado Ó Falta de Falta de conselho Não é Falta de conselho Não é A gente dá conselho Todo dia E a pessoa não aprende Pelo amor de Deus Aí eu quero Chamar a atenção Da dona Imaza Eu falo Sabe o que é Cássio Tem pessoas Que é preguiçoso Não quer Não quer E vê a situação Não olha a situação Preguiçoso É quem não gosta De ver as coisas Viu Preguiçoso Quer ver as coisas Pela metade Aí fica aí Essa situação aí Do buraco Agora o bicho Vai pegar Essa ruma de buraco Olha Eu aprendi uma coisa Com a minha mãe Se você não quer Meu amigo Fazer Dá o lugar pra outro Você não quer Trabalhar A dona Imaza A dona Imaza A dona Imaza Viu dona Imaza Você não quer trabalhar Dá o lugar pra outra empresa Entra aí Viu A dona Imaza Não quer trabalhar Deu lugar pra outra entrar Ah porque Eu sou contra a privatização Eu não sou não Viu Eu não sou Tem que privatizar E botar uma empresa Que vai trabalhar Pra tomar conta Viu Tem que botar uma empresa Enquanto ficar aí A dona prefeitura Mandando Eu sou a favor Eu sou a favor Que bota uma empresa Uma empresa Séria Para tomar conta Da Imaza E botar Essa cambada Pra trabalhar Eu tô falando Na diretoria O sistema Viu Tá de brincadeira Não tem fiscalização Dona Imaza Não tem fiscalização Tá de brincadeira É E todo órgão que não tem fiscalização Não anda Viu O povo tá revoltado A empresa que não tem fiscalização Ela não anda Igual a Câmara de Vereador De Tabuna Igual a Prefeitura De Tabuna Não tem fiscalização É por isso Que virou a bagunça Que tá aí Viu É por isso Que a Câmara de Vereador Virou a bagunça Que tá aí Porque não tem fiscalizador Na cidade de Tabuna Na Câmara de Vereador De Tabuna Aí quando aparece um aí É porque o prefeito Tirou os cargos Viu Aí ele se revolta E vai lá fiscalizar É porque o prefeito Tirou os cargos Aí quando o prefeito Dá os cargos de volta Aí ele começa A ficar quieto É desse jeito É Todas são assim Todas as Câmara De Vereadores Quando o cara Tinha o prefeito Falou Não Você não quer Assinar aqui Vou tirar Tira Ó Você não quer Eu tiro Aí Cássio Fica essa Parafernalha Aí O povo sofrendo Com a dona Imaza Sofrendo com essa Parafernalha Pronto, falei É desse jeito Eu vou Jair do Óleo E volto daqui a pouco Pronto Você sabia que Itabuna Acaba de ganhar Um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber Jair do Óleo É um centro automotivo Completo Aqui você deixa O seu carro Nas mãos de mecânicos Profissionais Enquanto aguarda o serviço Na sala VIP Troca de peças Troca de óleo Lavagem de motor Limpeza de bicos Alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin E mecânica em geral Venha pra Jair do Óleo E deixa o seu carro Em boas mãos Jair do Óleo Avenida J.S. Pinheiro 1081 Itabuna A matéria de Carlos Barbosa ontem Ó Presta atenção Seguinte Vamos agora Bater um papo Com Com o nosso amigo Lá da cidade de Leos Viu? Eu tenho broncas Lá da cidade de Leos É o Rogério Vamos bater um papo Com ele aqui O Rogério Tá trazendo aqui Entrevistados Também Não sei se já chegou Né Já era pra estar aqui Os entrevistados Dentro do estúdio Né Os entrevistados Tem que estar aqui No estúdio Na hora que eu chamar um Chama o outro O Zé Ivan já chegou? Pois é Vamos lá Vamos bater um papo aqui Com o nosso amigo Né Vamos lá Deixa as mesas aí O Rogério Já tá aqui No estúdio Bater um papo Que eu tenho hoje Proncas Né Da cidade de Leos Pode ficar aqui Rogério Daqui a pouco Daqui a pouco Eu vou chamar o pessoal lá Certo? Vamos lá Vamos lá Bater o papo Com o Rogério Rogério da cidade de Leos Tá aqui do lado Vou pra cá Vou pra cá Aqui cá Sabe? Aqui pronto Estamos aqui com o Rogério O Rogério que é da cidade de Leos Boa tarde Boa tarde Como é que tá? Tudo bem Graças a Deus Mais uma vez aqui A gente fazer presente assim Né Um programa maravilhoso Que tem abraçado a cidade de Leos Assim com grande carinho E tem assim Nos proporcionado A estarmos aqui à vontade Falando e elogiando O que acontece na nossa cidade Agora me fala uma coisa Eu tenho visto Que você tem mandado Muitas broncas da cidade lá Já resolveu alguma delas? Algumas já É Tem que ir lá filmar Já tenho Já tenho gravado Inclusive algumas A gente até elogiando A participação Do governo municipal Do prefeito Da secretaria de saúde Da secretaria de esporte Porque graças a Deus Através do nosso vídeo Através Né Do programa Graças a Deus assim O prefeito tem visto Os vídeos Os vereadores Têm visto os vídeos E tem sido bastante comentado Na nossa cidade de Leos Tem dado resultado Eu tô vendo que você tá com a camisa aí Projeto Amor ao Próximo Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre esse projeto Esse projeto Amor ao Próximo Ele já tem 10 anos de existência Que a gente faz na cidade de Leos Trazendo o bem-estar Para as pessoas Que nos pedem ajuda Como por exemplo Cadeira de roda Cadeira de banho Moletas Cesta básica Roupas Sapatos Até o tecido Até o tecido Para dentro de casa Então Esse projeto Amor ao Próximo Abraça a cidade de Leos Inclusive Em Itabuna Em cidade Da região Pronto Agora me fala Esse projeto É de Leos mesmo Quem é o Representante dela Eu sou o presidente Desse projeto Há 10 anos Que a gente já Já faz esse projeto Na nossa cidade E com as divulgações Dos nossos vídeos E conhecimentos Nós fomos tendo proporção Aí Na cidade de Itabuna Cidade de circo vizinha Então assim No nosso Instagram Que é Rogério.gonçalves9 Ou no nosso Face Que é Rogério.gonçalves Lá tem As pessoas Que são ajudadas Porque as pessoas Das redes sociais Nos ajudam A ajudar essas pessoas Olha Eu acompanhei Nas redes sociais Estão fazendo Aí uma campanha É Não sei se Taís colocou Lá no cartaz Lá Tá lá na TV Já tá Tá Cássio Tinha que colocar Nos arquivos Ah Tudo bem Mas ele tá aqui Com o cartaz Na mão Eu queria que você Falasse um pouquinho Sobre essa situação É uma criança Né Essa criança Precisa fazer Uma cirurgia E vocês estão Fazendo várias Campanhas Para ajudar Essa criança Gostaria que você Falasse um pouquinho Sobre essa cirurgia Então assim É Todos por Fael Né Fael é um menino Que tem 4 anos de idade Pode colocar aqui Sim Vamos lá Tá chamando lá Fael tem 4 anos de idade Então a gente Tá até com a avó dele Né As duas avós deles Aí Onde a gente Viemos pra redes sociais E a gente veio Pra agora Pro programa Estamos aqui Graças a Deus Pra TVI O programa Alerta Cidade Pra que tome Uma proporção maior Pra que nós alcançamos É uma cirurgia Que custa um valor De 80 mil reais Essa cirurgia Ela só é feita Em 3 países Inclusive nós já conseguimos Através de De rifas Através de É Festividades É De feijoadas Né Então assim A cidade de Leos Tem abraçado Algumas pessoas Da redes sociais Em valor A senhora A senhora é a avó Eu sou a avó É Sou a mãe do Do pai do Rafaelzinho Certo Que é Rafael também Certo Aí a gente Fez uma rifa O valor era 20 reais O bilhete Nós vendemos Mas como era pra correr 7 de setembro A rifa Então a gente Não vendeu todos Mas chegou o prazo De validade De correr a rifa Aí correu a rifa E aí Entre As A rifa E o que nós Recardemos Pedindo De pique Saindo na rua Aí a gente fazendo Também saímos na rua Com essa campanha Com Um todo Nós Recardemos Esses 60 mil reais Mas é como eu falo Nós estamos precisando Do outro E como a cirurgia Tem pressa Eles já A gente Eles falaram Que ia ser feita em novembro Mas depois ligaram Pra minha nora Já falando Que precisaria Ser feita antes Porque em novembro Os que iam cuidar Dessa cirurgia dele Desse acompanhamento E o entrar de recesso E se No caso de Fael Quanto mais rápido A gente Conseguisse Seria melhor Pra saúde dele E pra tudo Agora me fala uma coisa Ele já nasceu assim Ou foi de repente? Ele já nasceu A mãe dele fazia Todos os exames E não Não apresentava nada E quando ele nasceu Ele nasceu Com esse problema Da coluna aberta Que é essa doença Que tá aqui o nome Chamada mielo É chamada mielo E aí Ele nasceu Nós moramos em Leos Mas ele Veio pra Ele nasceu No Manel Novaes Aí o médico falou Que ia levar Pra fazer uma cirurgia E como Chamou a gente Com meu filho E tudo E conversou E aí fez a cirurgia Ele ficou um mês Não no Natal Com um mês Ele foi pra casa Aí ele já saiu Do Manel Novaes Com todos Encaminhamento Do médico Pra Curitiba Pra fazer tratamento Em Curitiba Aí ele foi Fazia tratamento Em Curitiba Ele foi Com três Com dois meses Três meses Ele foi pra Voltou pra Curitiba Fez Ficou lá Fez o tratamento Um mês Voltou Aí ficava assim Indo e vindo Só que agora Chegou uma Uma Condições Que agora a gente Não tava mais Com condição De vir E aí ele foi Aí eles foram Em novembro Fizeram Essa cirurgia Que ele fez E agora Surgiu essa Que não é Em Curitiba Na verdade Ele já fez Uma cirurgia Já fez três Três E tá precisando Fazer mais uma Fazer celestrom E o valor Dessa cirurgia Custa Oitenta mil reais Vocês já arrecadaram Sessenta mil Tá faltando Vinte mil Agora deixa eu fazer Uma pergunta Você já procurou O prefeito Da cidade de Leos E a câmara de vereador Da cidade de Leos Para poder ajudar A criança Que é da cidade Não Eu não procurei O prefeito ainda Nós não procuramos O prefeito Na câmara de vereador Nós fomos Eu mais a irmã Rosa Porque eu não conhecia Ninguém lá A irmã Rosa Foi comigo A gente foi Ela tá aqui ao meu lado Pode falar E aí a moça falou Que nós tínhamos que fazer Muitos Muitas coisas Para poder chegar Porque lá para entrar Tinha que a gente Primeiro Fazer o ofício E pedir Segura um pouquinho O vereador Não sei se foi o vereador Que falou Foi recepcionista Eu quero saber Se na época da eleição Vai ser assim Ela vai precisar Fazer um cadastro Para votar Num vereador Que tá na câmara Esses vereadores Estão na câmara São 21 Eu quero saber Eu quero saber Se essa senhora Essa família Vai ter que fazer Um cadastro Para votar em vocês Aí Porque vocês Na hora Na época da eleição Vocês vão Com a cara de pau Viu Com a cara de pau Viu Viu vereadores Vocês vão Com a cara de pau Pedir o voto A família A família de Leos Moradores Das comunidades Vocês sobem o morro Chupa a laranja Toma café Do povo ainda não paga Laranja nem paga o café Viu Agora na hora Que é para ajudar Vocês tem Ah tem que fazer Uma ficha Um cadastro Para ser atendido Olha Fique tranquilo Que 2024 Tá chegando aí E o povo de Leos Tem que acordar E não voltar Nesses bacanas Tirar esses bacanas Todos aí E colocar vereadores Novos Aí eu pergunto A senhora vai procurar eles E aí eu faço questão Que a senhora vá Com o Rogério E filma lá Eles falando Porque aí traz aqui Para o programa Alerta Cidade Que eu quero dar uma pancada Nesses vereadores aí Da cidade de Leos Precisa de 20 mil reais Em nome de Jesus Cristo Deus vai abençoar Vai dar tudo certo E vai aparecer Um grande Nome de Jesus Um grande Ou sei lá Uma mãe Um pai Uma pessoa Que tem um coração Grande Coração bom E eu tenho certeza Que Deus vai colocar Não sei onde é que ele está Acompanhando o programa agora Para ajudar essa criança Essa aqui é A avó De consideração De consideração E aí Vamos lá Fala um pouquinho Boa tarde A todos os telespectadores Da TVI E a gente está aqui Para fazer esse apelo Mais um apelo Porque nós estamos Porque nós estamos realmente Já há bastante tempo Aí nas ruas de Leos Pedindo Batendo em porta Em porta Em lojas Em lojas Colégios Graças a Deus A comunidade Tem nos abençoado Muito Tem nos ajudado Muito Tanto é que a gente Já conseguimos Os 60 mil Mas ainda falta 20 mil Porque o tratamento dele É um tratamento Muito caro É um tratamento De células-tronco Que infelizmente No Brasil Não é feito Então a gente está aqui Para fazer esse apelo E outra coisa Nós fomos sim Na câmara Só que não conseguimos Nem passar da recepção Porque O que foi dito lá Pela menina Que estava lá No momento A recepcionista Foi que Se a gente não tivesse Um ofício na mão Que provavelmente Nenhum vereador Ia Que nenhum vereador Iria Atender a gente Porque precisaria De um De um ofício E Eu fui Procurei uma pessoa Que eu conheço Há muito tempo E eu sei Que essa pessoa Me ajudaria Que é o secretário De esporte Sérgio do Amparo Um abraço E ajudou Não foi? E ele nos recebeu Muito bem Nos abraçou Inclusive Eu quero te agradecer Aqui Na rede Sérgio Por todo O apoio Que você tem dado Secretário de esporte O secretário de esporte De Leos Ele nos abraçou Ele chorou Junto com a gente Tá? Quando a gente mostrou O vídeo Com a situação Do Fael E ele Nos ajudou Na hora Financeiramente Ele deu Uma contribuição Que graças a Deus Ajudou muito E se propôs A nos ajudar Em tudo que a gente Precisasse Então muito obrigado Sérgio Que Deus Continue Te abençoe Eu quero aqui Mandar um abraço Rapidinho Roberto Tava me Corrigindo aí Que eu tenho que Deixar o entrevistado Falar É o Rogério Roberto Roberto Me corrigiu de manhã Lá em casa Deixa eu te falar Passa pra ele O microfone Ô Rogério Olha o seguinte Você deveria Procurar o secretário Viu E aconselho vocês Faz um ofício Faz um ofício Ele não quer ofício Presente da Câmara Faz um ofício Pedindo Né E manda pra Câmara De Vereadores Pra Câmara De Vereadores Pra ver se na sessão Dos vereadores lá Não sei que dia Que dia é A sessão lá Na Câmara Terceira e quarta Na terça e na quarta Pra ver se os vereadores Vão pedir pra essa ajuda Viu Cada vereadores aí 21 vereadores né 21 São duas mulheres E 19 homens Ó vereadores Ó Falta 20 mil reais Se cada vereador Ganha o que 12 mil Ou 14 mil Cada vereador 14 mil 14 mil Pronto Se cada vereador Tirar mil reais Ó vereadores Tô mandando um recado Pra vocês aí de Léo Se cada vereador Tirar mil reais Ainda vai passar mil Né Vai dar 21 mil reais Que não vai lhe fazer falta Viu vereador Não vai lhe fazer falta Nenhuma Porque você vai estar Salvando uma criança Viu vereadores E toda uma família E eu gosto que esse vídeo Chega aos vereadores de Léo Viu Viu Ivo Evangelista Viu Vereador Ivo Evangelista É Tira aí Mil reais Ajuda essa criança Viu vereadores Da cidade de Léo Pega aí ó Cada um Dá mil reais Eles vão procurar vocês aí Eles vão procurar vocês Eles vão pegar esse vídeo aí Vai cortar aí Essa parte que eu tô falando E vai mandar pra vocês E eu quero pedir aí A Câmara de Vereadores Da cidade de Léo Que abraça a causa dessa criança Porque se eu fosse vereador Olha Você pode ter certeza Que eu tô lhe falando Se eu fosse vereador Vereador Eu teria tirado Dois até três mil reais Do meu salário Pra ajudar essa criança Viu Eu teria Eu não vou dar Porque eu não sou vereador Viu Mas se eu fosse vereador Da Câmara Vereador de Tabuna Ou de Léo Eu teria tirado Do meu salário Três mil reais E daria pra criança E se eu tivesse condições Tirava até mais Pra ajudar E mil reais Não é nada Pra vocês Viu prefeito O senhor poderia pegar aí Fazer um documento Tal Que vai ajudar Essa criança E ajudar a criança aí Viu prefeito Que a sua esposa É candidata Deputada estadual Ajude a criança Ajude essa família Deus abençoe Agora me fala aí Tem muito empresário Ajudando? Tem Tem escolas Até inclusive escola Escola da gente miúda Tá lá Nos ajudando A escola né Se disponibilizou Empresários Igrejas Fazendo isso também Nos ajudando também E Denilto Na realidade 80 mil é só cirurgia O pai e a mãe Tá em Curitiba A mãe trabalhava Em um banco E o Léo Saiu E vai ter que ir Pra outro país ainda Nós só estamos preocupados Em conseguir os 80 mil Da cirurgia Fora manter Fora do país ainda Juntamente isso ainda Tudo isso Lá A cirurgia custa 80 mil Eu quero aqui mandar um recado Pra você que é empresário Viu Que tá acompanhando Aí pelo canal A TVC Qual é o Pix Pra mandar Tem aí? Aqui Já colocou? Tá aí já? Ah tá lá na telinha Lá Você que tá acompanhando A programação aí Tem muitas Muitas pessoas boas Aqui na cidade de Itabuna Na cidade de Leos Vitória da Conquista Você do canal 36.2 Quer ajudar essa criança Tá aí o Pix Você pode fazer o Pix Tá aí na telinha Faz o Pix Vamos salvar essa criança Que tá precisando fazer essa cirurgia Tá certo? Eu queria que você deixasse As suas considerações E o programa Alerta Cidade Está aberto aqui as portas Pra vocês Fica à vontade Então fica o nosso agradecimento Mais uma vez Imenso Aonde a TVI O Alerta Cidade Tem nos proporcionado A trazer essas demandas Aonde nós precisamos Cada vez mais aí De parceiros Né? Então muito obrigado TVI Muito obrigado Alerta Cidade Muito obrigado a todos aqui Que tem me recepcionado Maravilhosamente Obrigada Eu tô aqui pra agradecer A Deus primeiramente E segundo A TVI Que abriu essas portas Pra nós Porque Eu sei que se não fosse Deus usar Rogério Usou a irmã Rosa Pra usar Rogério Porque pra falar a verdade Eu não conhecia Rogério Conheci o irmão dele Mas não conhecia ele E ele ontem Foi na minha casa E se prontificou assim Como uma pessoa Que eu já conhecia A me ajudar Então eu agradeço A TVI A todas as pessoas Que abriram a porta Ao ensinografista A todas as pessoas Que estão nos ajudando Da TVI Porque Essa é uma causa Que só Eu não poderia chegar aqui Eu confesso pra vocês Que se Não existisse Existe Deus Mas Deus usou Os intermediários Pra chegar aqui Porque Se eu chegasse aqui Quem era que ia me atender Como era que eu ia falar Como era que O que eu ia dizer Eu não ia chegar aqui Então eu agradeço De coração E que como abriu Essas portas pra mim Pra outras pessoas Que precisam Como eu estou precisando E a palavra é gratidão A todos os funcionários Da TVI Da TVI E a todas as pessoas Amém Deus abençoe Dá pra ela fazer A consideração Eu quero agradecer Primeiramente a Deus Porque Ele é quem Move tudo E eu tenho certeza Que através de mais Essa porta Que Deus abriu Usando o Rogério Que é meu amigo De algum tempo E aqui o apresentador Denilto Santos E enfim Eu quero agradecer A todos Que nos receberam Com carinho De braços abertos E a todos Que até hoje Têm nos ajudado E eu tenho certeza Que Deus Ele já fez o milagre E todos nós Vamos ver Fael Andando E quando isso acontecer A gente vai trazer Ele Eu como avó De oração E de coração Dele Eu assumo Essa responsabilidade De pedir Pra os pais dele Trazer Ele aqui Ele aqui Pra ele Pra que todos vejam Né Que o milagre Que Deus fez Na vida dele Porque eu tenho certeza Que Deus vai fazer Amém Olha eu quero Que mais uma vez Quero que o Rogério Leve esse recado Para os vereadores Da cidade de Leos Taís vai cortar isso aí Eu, Denilto Santos Do programa Alerta Cidade Quero pedir Aos vereadores Da cidade de Leos Observe Se cada um de vocês Tirar mil reais Do salário De vocês E ajudar Essa criança Eu vou fazer Questão De chamar Rogério Trazer Todos vocês Vereadores 21 vereadores Aqui no programa Alerta Cidade Aqui no programa Alerta Cidade Aqui na TVI E nós vamos Agradecer Não só a cidade de Leos Mas todos Que ajudaram Aqui no programa Alerta Cidade Agora Espero vereadores Que vocês não sejam Mão de fica Né Que vocês Abra as mãos Para ajudar Essa criança Que Deus abençoe a todos Obrigado Obrigado Tá aí O programa Alerta Cidade Sempre ajudando As pessoas Dessa vez Lá Da cidade de Leos Mais uma Que sempre Tem ajudado Quero agradecer A produção Do Alerta Cidade A produção Do Alerta Cidade Que teve aí Entrado em contato Com o pessoal Da cidade de Leos Para ajudar Essa criança Olha Eu vou com o Jai do Olho Daqui a pouco Eu volto Com todos vocês Vamos lá Você sabia que Itabuna Acaba de ganhar Um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber Jai do Olho É um centro automotivo completo Aqui você deixa o seu carro Nas mãos de mecânicos profissionais Enquanto aguarda o serviço Na sala VIP Troca de peças Troca de óleo Lavagem de motor Limpeza de bicos Alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin E mecânica em geral Venha pra Jai do Olho E deixa o seu carro Em boas mãos Jai do Olho Avenida J.S. Pinheiro 1081 Itabuna Eu quero aqui Chamar a atenção Mais uma vez Da dona Emasa Viu? A dona Emasa Dona Emasa Moradores Da rua Primeiro de Março No Lomanto Estão revoltados Tá? Moradores Aí Na rua Primeiro de Março Estão revoltados Mais uma vez Essa é a rua Da Delba Essa aí é a rua Da Delba Viu? Que faz parte Também aí Pode deixar Cássio Viu? Pode deixar Essa é a rua Da Delba Moradores Estão revoltados Viu Cássio Já estou aqui Viu Cássio Moradores Estão revoltados Com essa situação Tá aí Essa aí É a rua Da Delba No Lomanto Viu? Essa aí É a rua Da Delba No Lomanto O povo Tá chateado Com a Secretaria De Infraestrutura Viu? Moradores Da... Ah é? Então solta aí Do São Caetano Vai cá Você tem aí? Pode soltar Vamos Ah tem mais? Então Vou soltar Tira do Lomanto Opa Olha aí Essa aí É a feira Do São Caetano Né? O povo do São Caetano Também está na bronca Porque essa feira aí Se você prestar atenção O telhado dela ali Tá vendo aquele telhado Olha lá Como é que tá o telhado Veja como é que tá o telhado Da feira do São Caetano Aí fica esse Esse vai e vem Esse vai e volta Esse vai e vem Esse vai e volta Não faz ou não faz Tá aí a situação da feira Eu quero chamar a atenção Da prefeitura municipal Da cidade Isso é uma vergonha Olha o restaurante lá Isso é uma vergonha É uma bagunça Essa feira do São Caetano Viu? É uma bagunça Não é que o povo Faz bagunça não É a bagunça administrativa Viu? É a bagunça Administrativa Da prefeitura municipal De Itabuna Você não tá longe não É Itabuna Bahia Brasil Essa bronca Viu? O povo aqui Está na bronca O povo tá na bronca No alerta a cidade O sistema É bruto Meu irmão Aqui no alerta a cidade O sistema É bruto É bruto Agora Vou lhe falar uma coisa Sabe por que é bruto? Porque eu mostro Eu mostro a verdade Eu não escondo Viu? Você que gosta de esconder Você Tá aí Solta Solta, Cássio Pode ir Vá Pronto Tá aí Essa bagunça aí É lá Na feira de São Caetano Aí você olha aqui Vou lá fazer feira de São Caetano Quando você chega lá Tá esse canal aí Mostra ali o canal O canal Desse jeito Olha o mato Que tá ali naquele canal Olha a multidão de mato Que tá cobrindo a ponte O mato Aí Viu prefeito Viu secretário Olha o mato lá Segura aí Cássio Dá uma Dá uma puxadinha pra lá Cássio Vá 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 Aê Olha aí Seu secretário Seu secretário Viu Seu secretário De infraestrutura E não é daqui É de outra cidade Olha o monte de mato Que tá aí Olha o monte de mato Que tá ali O povo tá na bronca Essa ponte É ali do lado da feira Viu Essa ponte ali É do lado da feira Do São Caetano Aí Seu secretário Quero saber Quando é que vai limpar Aí Denilto é chato Viu Ah Denilto tá apertando Denilto tá batendo Você quer que eu falo bem Faça Quer que eu falo beleza Tá bonito Faça Aí eu vou falar que fez Como eu falei agora Aqui na cidade De Léo Se fizeram Ó Faça que eu vou falar bem Olha um abraço aí Pra todos que estão acompanhando aí pelo canal Obrigado Cássio Você que tá acompanhando pelo canal 36.2 Canal ATVC Né Um abração pra todos Eu vou aos recados aqui Viu Cássio rapidinho Porque tem muita gente acompanhando o programa Ó Um abraço aí pro meu amigo Pastor Eric Que tá ligado no programa Um abraço pra minha amiga Alana Que tá ligado no programa Dona Rosa Tá ligado na programação O Pastor Edinaldo São Caetano Tá ligado na programação O meu amigo Tuca Tuca do Povo Vou falar em Tuca do Povo Eu tenho broncas Broncas Que eu vou falar Segunda-feira Parque Boa Vista Tá Vou mostrar aqui Parque Boa Vista As broncas que tá lá Que tem Tem lá Presidente da associação Lá que não faz nada Ó Um abraço pra Dona Nena Tá acompanhando O meu amigo Beto O Roberto Ao meu amigo lá Restaurante É Novilho Um abraço aí Pra meu amigo Irã Tá acompanhando A programação Eu vou ficando por aqui Viu Cássio Até segunda-feira Se Deus permitir Solta a música do Alerta Alerta a cidade E a voz do povo Nos quatro cantos Da cidade Alerta a cidade E a voz do povo Nos quatro cantos Da cidade Alerta a cidade E a voz do povo Nos quatro cantos Da cidade Benilton Santos